E hoje eu quero mostrar para vocês como configurar o modo Home Theater no seu Fire TV Chique da forma correta, inclusive conseguindo utilizar o Dolby Atmos. O modo Home Theater vai funcionar em qualquer modelo de Fire TV Chique, só que com uma exceção, que no modelo Lite ele não vai funcionar o Dolby Atmos. Já na versão normal do Fire TV, também na 4K de primeira geração, vai funcionar o Dolby Atmos normalmente, porque eles já têm esse recurso. E na versão 4K de segunda geração, que acabou de ser lançada, e também na 4K Max de primeira geração, além de conseguir utilizar o Dolby Atmos, você também vai conseguir um recurso adicional no modo Home Theater que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. E para usar o modo Home Theater, você vai precisar de um dispositivo Echo com Alexa, vai funcionar em qualquer dispositivo sem tela. Infelizmente esse recurso não funciona nos aparelhos com tela. Eu separei alguns exemplos aqui para mostrar para vocês, eu tenho aqui o Echo Pop, que é o mais baratinho de todos, que veio para entrar no lugar do Echo Dot 3. Tenho aqui também o Echo Dot 5, e também vai funcionar no Echo Dot 4 e no Echo Dot 3. Esses aparelhos mais básicos, você vai conseguir utilizar o modo Home Theater, mas talvez não vai dar uma diferença tão grande do som da sua TV, pois eles não são tão potentes assim. Agora se você quiser uma experiência ainda melhor, eu recomendo você pegar o Echo 4, que já é um aparelho mais potente, ele tem um subwoofer na parte de baixo, tem dois alto-falantes na parte de cima, ele tem um excelente custo-benefício, pois ele te entrega uma qualidade de som bem superior do que esses modelos de entrada. E ele já tem a tecnologia Dolby Audio também, então você vai ter uma diferença de som bem legal da sua TV. Agora se você quiser a experiência mais completa de todas, seria o Echo Studio, ele é um pouquinho mais caro, mas ele ainda é mais potente do que o Echo 4, ele tem um som super grave, tem um som bem potente, e já tem o Dolby Atmos. Então através do Echo Studio, mesmo que a sua TV não tenha Dolby Atmos, se você ligar em um dos modelos de Fire TV chique compatíveis em modo Home Theater, você vai conseguir usufruir do Dolby Atmos através do Echo Studio. E como o Echo Studio é o mais completo de todos, eu vou utilizar ele para gravar esse vídeo, assim eu consigo mostrar para vocês todos os recursos do modo Home Theater. E se você se interessar por algum desses modelos de Fire TV chique que eu mostrei, ou por algum desses modelos de Alexa, eu vou deixar os links de compra na descrição do vídeo, comprando qualquer produto através do nosso link, você dá aquela força aqui para o nosso canal. Então bora lá para a TV que eu vou mostrar o passo a passo de como configurar o modo Home Theater no seu Fire TV chique. Bom pessoal, eu liguei o novo Fire TV chique 4K para mostrar para vocês todos os recursos do Home Theater, e é o seguinte, primeiramente eu quero mostrar para vocês que essa TV não tem Dolby Atmos, eu vou entrar aqui e vocês vão ver, todos esses conteúdos aqui tem Dolby Atmos, aqui só está aparecendo o áudio 5.1, beleza? Depois eu vou voltar nesses mesmos conteúdos para vocês verem que ele vai reconhecer Dolby Atmos. Aí para você configurar é muito simples, mas o seu aparelho, no caso que eu vou usar o Echo Studio só para mostrar para vocês que funciona o Dolby Atmos, mas se você usar em qualquer outro dispositivo Echo sem tela, vai funcionar também, só que não vai ter o Dolby Atmos, beleza? Então para ter todos os recursos eu vou usar o Echo Studio só para demonstrar para vocês. Para configurar, os dois aparelhos precisam estar na mesma rede Wi-Fi, se eles já estiverem conectados na mesma rede, basta você vir aqui em configurações, depois você vai vir em tela e sons e você vai vir nessa opção Alexa Home Theater e depois você clica aqui, criar Alexa Home Theater. Dá uma mensagem, crie uma experiência de som imersiva fazendo o pareamento entre dois speakers e um subwoofer opcional. Então quer dizer que você pode parear mais de um dispositivo Echo junto, para você ter um som ainda melhor. No caso, como eu só tenho um Echo Studio, eu vou parear só com esse. Se você tiver dois, ou tiver dois Echo 4, por exemplo, pode fazer também, para você ter um som ainda melhor. Vamos dar um OK. Ele vai procurar todos os dispositivos que estão conectados nessa rede. Aqui no Studio só tem o Echo Studio, então eu vou dar um OK sobre ele e vou clicar aqui em avançar. Depois eu vou clicar em sim, ele diz que vai demorar um pouquinho. Antigamente a gente tinha que fazer tudo pelo aplicativo, agora já dá para fazer direto pelo sistema do Fire OS, que é bem mais simples. Ele nos dá uma mensagem aqui, dizendo que o procedimento já está quase pronto, que você pode controlar as coisas agora através do comando de voz. Vamos clicar em avançar. Agora ele me dá outra mensagem, dizendo que eu já consigo controlar o volume do meu Echo através do controle. Olha só, porque eu vou deixar focado na TV mesmo, conforme eu aumento e diminuo o volume, ele vai acender a luz lá no Echo, mostrando que eu estou mudando o volume. Olha só. Aqui ele mostra também que você pode fazer o ajuste de sincronização labial, se você quiser, para deixar o som mais sincronizado ainda. É só você entrar nessa opção. Vamos clicar em avançar. Agora Home Theater criado. E vamos assistir o vídeo de pré-visualização, para a gente ver como ficou o sistema. Agora vocês vão ouvir já o som no Echo Studio. Prontinho, terminou o vídeo. E agora nós vamos testar. Agora já está funcionando em Dolby Atmos. Vou entrar aqui na Netflix para mostrar para vocês os mesmos títulos. Vamos ver que ele deve atualizar. Conforme eu entrar, já atualizou. Dolby Atmos. Olha o som. Olha, Dolby Atmos também. E esse Dolby Atmos também. Nós também achamos fios de cabelo. Oi, Luqueira. Vou voltar aqui na página inicial, porque senão vocês não conseguem nem me escutar. Como vocês viram, já reconheceu o Dolby Atmos. E o som ficou espetacular. Ficou muito superior ao som original da TV. Então, se você tem um equipamento Echo em casa, principalmente um Echo Studio ou uma Echo 4, que são os aparelhos que têm som melhor, você vai ver uma diferença grande do som original da sua TV. Se você tiver dois equipamentos ainda, para ligar em paralelo, vai ficar melhor ainda o som. Ficou muito top. Agora, como nós estamos em modo Home Theater, você consegue controlar todo o seu Fire TV através da sua Alexa. Olha só, é bem tranquilo. Reproduzir a série Lupin na Netflix. Obtendo conteúdo de Lupin no provedor Netflix. Seu avô deu pra mim. A primeira coisa que precisa saber sobre a cena... Pausar. Ir para a página inicial. E como vocês puderam ver, dá para controlar totalmente a sua TV através do modo Home Theater. Eu vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Me indique filmes legais para esse final de semana. Aqui estão alguns resultados. Olha só, ele me mostra aqui na tela alguns resultados. Então, dá para fazer todos os comandos direto no seu dispositivo Echo. E ele vai ser reproduzido aqui na tela. Agora, eu quero mostrar um recurso bem legal, que só tem no novo Fire TV X4K e também no 4K Max, que eu disse para vocês lá no início. Que é você poder reproduzir qualquer conteúdo. Eu vou entrar aqui no sistema original da TV. Eu vou entrar, por exemplo, em um dos canais aqui, só para mostrar para vocês que o conteúdo da própria TV vai sair o som no Echo Studio. Olha só. Como vocês puderam ver, todo o som da TV mesmo, do aplicativo da TV, se você conectar também um videogame, alguma coisa, vai sair no seu Echo Studio. No caso dessa TV, já configurou automaticamente, quando eu coloquei em modo Home Theater. Mas, se na sua não configurar, basta você ir lá nas configurações de som da sua TV. Olha só. Vou entrar aqui para vocês verem. Vou entrar em todas as configurações. Vou deixar em mudo aqui. Você entra em som. Aqui, a saída de som, está agora a saída HDMI, que é a saída do Fire TV. Eu posso colocar o alto-falante da TV, ou posso deixar aqui no Fire TV, que ele vai sair tudo no Echo Studio. Bem bacana, né? Então, qualquer coisa que você conectar, através do HDMI dessa TV, vai sair no modo Home Theater. E depois, eu vou voltar aqui para o Fire TV Chico, para mostrar para vocês. E outra coisa que você pode fazer, se você for assistir TV, ou alguma coisa externa, você pode entrar aqui nas configurações, telas e sons. Você entra em Alexa Home Theater, e você vai vir nessa opção aqui, ajuste de sincronização labial. E você consegue, eu vou aumentar o volume novamente, ajustar a sincronização do áudio, com a imagem. Isso aqui é bem legal, que assim você consegue deixar ele configurado, da maneira que fica melhor para você assistir. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se você tiver interesse em adquirir qualquer um desses modelos, tanto de Fire TV Chico, quanto desses dispositivos Echo, eu vou deixar os links de compra na descrição do vídeo. Se você ainda não é um inscrito do canal, eu te convido a se inscrever, e clicar no sininho, para ativar as notificações de vídeos novos. Grande abraço a todos vocês, e até um próximo vídeo.